Fala massa atleticana, chegando com as últimas notícias do Galo hoje. Se inscreva no canal de notícias do Atlético Mineiro para continuar recebendo as últimas notícias do Atlético Mineiro. De acordo com o jornalista de Portugal, o Atlético fechou acordo com o treinador português Carlos Carvalhal. De acordo com a matéria do site de Portugal, o clube mineiro e o atual treinador do Braga se acertaram mediante o pagamento da multa recisória de 2 milhões de euros. O atual treinador da equipe do Braga, que é o quarto colocado do campeonato português chegaria para assumir o time mineiro deixado pelo treinador Cuca. Esse ano promete ser um ano de afirmação do Atlético Mineiro, por isso a necessidade de o acerto com o treinador ser o mais assertivo possível. E aí massa atleticano o que acha da chegada de Carlos Carvalhal para ser o técnico nessa temporada? Deixe seu comentário. Qualquer informação adicional informaremos aqui. Por isso pedimos que se inscreva no canal e ative as notificações. Até mais tarde com as últimas notícias do Galo hoje.